Aí quando sai lá na mata, a ressurvência, a ressurgida da montanha da caverna. Aí só lembrando que a nascente fica aqui próxima, não é isso? É uma hora de caminhada na mata aí. A caverna toda tem quase 6 quilômetros, tem tipo 6 quilômetros de caverna, né? Desde a entrada até a saída lá. Isso aí para pesquisa e estudo, se for fazer trabalho, aí consegue fazer travessia para pesquisa, né? Leva umas 12 horas a travessia, vamos dizer. É, a caverna do Brasil tem caverna lá na Bahia e Minas aqui uma pequena postura. Essa aqui do Tão São Paulo é a única iluminada, essa aqui com estrutura de emprego. Cuidado. Olha para cá, dá o joio aí. Tchau. 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 Tchau.